Estudante, pra fechar a nossa série, então, agora tu vai aprender sobre lucros e custos. Pato Constituto, a matemática é do zero. Olha o exemplo que eu trouxe aqui pra você, ó. Um produto de custo, R$40, foi vendido a R$56. Naturalmente, né, um vendedor gastou R$40 pra dispor o produto à venda e botou o preço R$56. Ou seja, ele quer ter um lucro de R$16, né, que é a diferença desses dois, caso ele venda o produto. Mas é aí que tá, quando a gente começa a estudar matemática financeira, pra construir matemática, vão te perguntar o seguinte, qual a taxa de lucro? Quando invocarem isso daqui, ó, então não é mais uma subtração. A conta é outra. Ele quer saber quanto por cento de lucro esse vendedor teve. Vamos pensar o seguinte, se isso aqui fosse hipoteticamente 80, seria 100% de lucro. Então percebe que não funciona mais fazer a subtração. Tem um raciocínio aí mais avançado. Como será que a gente entra, então, nesse mundo de lucros e custos através de taxas? E eu te respondo, o que muda agora é a operação. Essa palavra aqui implica que a operação vai ser outra. Você vai fazer uma divisão. Você vai dividir o maior pelo menor. E usualmente na matemática é sempre assim, tá, essa frase assim, ó, o maior pelo menor. Você vai dividir o maior pelo menor. Então eu vou pegar aqui o valor de venda, que é 56, e vou dividir pelo valor de custo, que é o 40. Eu vou fazer essa divisão, vou realizar essa divisão. 40 para chegar em 56 vai ser vezes 1, tranquilo. Eu subtraio aqui, essa diferença vai dar 16. Agora a gente coloca aqui um zero, né, para continuar a operação. E eu tenho que pensar, 40 para chegar em 160 é vezes 4. Pronto. Agora eu subtraio aqui um 160 e não sobrou nada. Então eu sei que essa divisão é 1,4. Ah, professor, então a taxa de lucro foi de 1,4%? Não, não faz sentido, isso é uma porcentagem muito baixa, né? A porcentagem ela vai estar escondida aqui, ó, nas duas últimas casas depois da vírgula. Isso aqui é um 40% de lucro, tá? Então a gente sabe que esse vendedor teve um lucro de 40%, pegando as duas últimas casas da vírgula. Vamos ver mais exemplos disso? Vamos lá. Então para a gente treinar agora, a gente vai querer completar essa tabela. Olha só que interessante, a gente tem aqui um custo e uma venda. Eu quero saber a taxa de lucro, claro, percentual, em cada um desses casos. Para esse caso aqui, ó, a venda foi o dobro do custo. A gente pode fazer nossa divisão, tranquilo, ou a gente pode simplesmente pensar que o lucro foi de 100%. É legal memorizar isso, que quando dobrou foi de 100%. Mais rápido, mais ágil, né? Tá, perfeito. Agora vamos para esse daqui. Esse daqui já não é mais tão óbvio fazer assim, né? Então a gente provoca a divisão. Vamos lá, vamos pegar o nosso maior e dividir pelo menor, tá? Cuidado para não fazer na ordem contrária, que dá números diferentes, não dá certo. Então, 32 para chegar em 48 vai ser vezes 1. Esse 1 a gente nem vai usar, né? Mas só para completar a continha aqui. Então eu vou subtrair aqui o 32. Essa diferença aqui vai dar 16. Coloco um 0. 32 para chegar em 160 é vezes 5, bem certinho. Dá 160 também. Essa diferença aqui vai dar 0. Eu vou selecionar as duas casas depois da vírgula, então é um 5 e um 0 invisível aqui. E isso implica que é 50% de lucro. Olha só, perfeito. E olha essa terceira linha aqui para não deixar ninguém com dúvida nisso mesmo. Uma situação real, situação aplicada. Você comprou algo por 20 e precisa vender por 16. Qual é a taxa de lucro? Se a gente perguntar qual é o lucro, eu posso falar que o lucro é zero. Não há lucro, há prejuízo. Mas quando a gente fala de taxa de lucro, a gente ainda pode trabalhar. Porque pode ser uma taxa negativa de lucro. Isso acontece em questões, é normal aparecer isso. Então tá, vamos fazer essa divisão aqui. Mas antes de fazer essa divisão, tem que ficar atento ao seguinte. Você ainda vai considerar como se esse daqui fosse maior. Você vai dividir aqui o preço de venda pelo de custo, tá? Você vai fazer aqui, ó, 16 dividido pelo 20. Agora tu vai perceber que não vai dar para dividir, porque o 16 é menor que o 20, né? Então tu vai botar um zero por um zero vírgula. 20 para chegar em 160 vai ser 8. Essa diferença aqui vai dar 160 bem certinho. E aí a gente vai pegar essas duas casas aqui e isso vai te trazer um 80%. Eu posso falar que o meu lucro foi de 80%? Não, né? Porque daí estaria tudo bem com a questão do que aconteceu aqui, né? Aqui eu tenho que falar que o prejuízo foi de 20%. Porque é o complementar desse 80%. Interessante esse cálculo também, né? Mas vamos lá, vamos fazer mais um exemplo então, olha só. Outra situação que tu pode enfrentar também estudando lucros e custos é essa daqui, ó. O campo faltante é o campo de venda. Porque é uma situação muito comum. Você tem o custo do produto que você comprou para revender e você sabe, você definiu, ou alguém definiu para você, que o lucro tem que ser de 30%. A quanto será que eu vendo se eu quero que o lucro seja exatamente 30%? Essa é outra situação comum. Então, para esse tipo de situação, recomendo que você resolva com a sagrada e maravilhosa a regra de 3. O que é que tu vai fazer? Como é que tu vai calcular, como é que tu vai usar a regra de 3 aqui? Você vai definir que o 80 representa 100% e você vai definir que X, que é o que tu quer saber, tem que representar 130%. Essa é a regra de texto monta, ó. O 80 significa 100 e o que tu quer descobrir significa 130. 130 porque é o 100 mais 30, claro. A gente multiplica cruzado esses valores aqui e a gente chega na solução, ó. Isso aqui vai trazer uma equação para mim, assim, ó. 130 vezes 80, que tu faz lá no cantinho, vai dar 1, 0, 4 com 2 zeros. E do outro lado vai ter um 100X, 100X. Vou escrever de trás para frente só para ficar melhor essa equação, ó. 100X igual a 1, 0, 4, 0, 0. A gente monta na forma de fração, ó. Vai dar aqui 1, 0, 4, 0, 0 sobre 100. E aí a gente corta, né, 0 com 0, 0 com 0. Vai dar aqui um 104. Então eu sei que o meu produto tem que ser vendido a 104 se eu quero uma taxa de lucro de 30%. Assim que a gente efetua e completaria essa tabela, então. Então tá. Agora eu te dei os tijolos aí para estudar lucros e custos dentro da matemática financeira e ficar bom em matemática. Tá vendo? Dá para aprender. Então se tu gostou, curte, compartilha e comenta. Muito obrigado.